Olá amigos do site ConsolesemGeral.com Estou fazendo um vídeo hoje aqui do Multiplayer de Max Payne 3. Vamos lá, está carregando aqui. Eu queria realmente ter feito as primeiras impressões deste jogo, mas como a Rockstar Games não permite fazer spoiler da história, não contar nada, não pode mostrar cenas não interativas, não sei o que. Então, vou fazer o Multiplayer. O Multiplayer você tem que comprar à parte, infelizmente. Ele não vem com o código de pass, como é que ele pede, né? Então, infelizmente, você tem que comprar e não é barato. Custa 30 dólares, ou seja, 60 reais. Então, é bem caro mesmo. Mas como eu gostei bastante deste jogo, não zerei ainda, mas acredito que não falta muito. Aqui, olha, na história só para vocês verem. Selecionar capítulo, já estou aqui no capítulo 7. Bem bacana, vai até... Nossa, tem bastante, ainda tem 14, eu estou no 7. Então, eu estou um pouquinho a mais... Estou a mais da metade, então, da campanha, então. Mas é bem bacana, o jogo vale muito a pena. Recomendo mesmo. Vamos colocar aqui, então, tem aqui História, Arcade, Multijogador, Configurações e Playstation Store, que serve para você comprar as DLCs. Configurações que você configura o brilho, o controle, etc. Multijogador, que é o meu óbvio, Multiplayer. História e tem o Arcade, que tem aqui algumas missõezinhas, missões secundárias, por assim dizer. Colocar aqui Multijogador, vamos ver se a gente acha um server bom aqui, né? Bem, aqui nós temos lista de jogos, partidas privadas, arsenal, desafios, comandos e controles do Multijogador. Vamos colocar aqui... Aqui temos alguns modos de jogos, tem aqui Team Deathmatch em equipes para novatos, né? Team Deathmatch novatos, Team Deathmatch e Team Deathmatch em equipes. Tem aqui... Plane Kill, Plane Kill, Guerra de... Guerra de Gangues, Guerra de Gangues... Team Deathmatch em equipes grande e Team Deathmatch grande. Vamos colocar... Não está aberta, né? Você pode ver que tem um cadeadozinho aqui, então está fechado. Organizando um jogo, procurando... Está procurando aí, vamos ver. Eu não sei se a imagem de vocês está tão boa, porque eu infelizmente não tenho nenhuma placa de captura, então eu gravo tudo por... Pela minha filmadora, então... É isso, velho, a gente pode, né? Mas acredito que esteja bem bacana a imagem aí pra você, vou estar colocando em HD. Esse jogo só vai ter 720p, tá? E aqui já está... Já tem gente aqui falando, deixa eu ver se eu consigo colocar o pessoal no mundo. E aí, você não tem a pena. Ah, eu não tenho a pena de voltar, eu não sei se eu consigo colocar. Só o americano, como vocês podem ver. Acho que o brasileiro ainda não teve coragem de pagar R$60,00 pra jogar o modo online. Mas se você tiver... Se tiver como você pagar aí, vale muito a pena. E você não vai se arrepender. Eu nunca joguei nenhum outro Max Pay, nunca joguei um, nem o dois. Estou jogando o três agora, que é o primeiro. E estou gostando bastante do jogo. Comecei morrendo aqui já. Vamos lá. Eu vou tentar ficar o máximo possível sem falar. Vou ficar aqui só mesmo pra mostrar o máximo possível da Gameplay pra vocês. Bem. Morrer aqui já de novo. Baixar um pouco o volume. Está muito alto isso aqui. Vou colocar aqui no 22, vamos lá. O jogo ele apresenta um grau de dificuldade bem grande. Eu estou jogando ele no modo campanha, no... Na dificuldade... Na dificuldade médio, tá? No modo normal. E ele apresenta uma dificuldade bem grande. De multiplayer, então, nem se fala, né? Só tem cara viciado. Eu não zerei a campanha ainda. Como eu mostrei pra vocês, eu ainda não zerei. Estou no capítulo 7. E são 14. Então, falta um pouquinho pra me zerar. Bom. Está acabando a partida aqui em oito segundos. Bem, tá bom. Pelo menos eu... Meu time perdeu aqui. Pelo menos eu fiquei numa pose bem bacana, né? Bem, o gráfico do jogo é... Uso o mesmo potencial gráfico que tinha no GTA 4. Mas pegou bastante coisas também do... É lei no ar, né? É lei no ar. O povo já está aqui fazendo porquice aqui já no... Headset, né? Mas como não tem como bloquear o... O som deles por aqui. Treinamento padrão. Aumento as apostas e... Aê, subi agora. Estou no level 2. Então, você pode ver que eu estou bem no comecinho. Realmente, eu só não estou... Essa fase... Eu nunca joguei nessa fase. Então, são... Como eu posso dizer, são primeiras impressões do jogo. Do multiplayer. Por assim dizer. Eu acho que eu não sei se vale mais a pena você esperar zerar o jogo primeiro. Ver se você vai... Você quer continuar jogando o jogo ainda pra... Pra comprar o multijogador, né? Agora, se você zerou o jogo, então é meio... Não sabe se compra, não. Se você quer continuar jogando, eu acho que vale a pena comprar assim. Você não vai se arrepender muito, não. Acredito que você deve ter comprado outra coisa muito pior já. Esse aqui não é ruim nem nada. Poxa. Não sei o que tem que apertar aqui. A gente vai deixar o pessoal no modo. Bem, eu vou dar um corte aqui bem rápido. Quando você achar uma partida aqui, eu volto pra vocês. Bem, aqui eu achei uma partida aqui. Já vamos... Esperar aqui terminar o loading. Dá pra gente poder entrar. Vamos lá. Pode ver, tá tudo escrito em português. Então isso é bem bacana. Ajuda você a entender a história. Ajuda... Ajuda tudo, né? Praticamente. O jogo é realmente mil e uma utilidades, né? É como o Bombril, né? Aqui já está no jogo. Vamos lá. Essa fase aqui eu nunca vi. Só se der nem que fase seja essa. Não sei nem qual que é o nome dessa fase. Que eu não li ali na descrição. Ali já tem um inimigo. E ali embaixo tem outro. Opa! Caramba! Meu Deus, morri. Caramba! Droga! Os comandos são praticamente... Não sei, não me lembro também. Faz hora que eu não jogo GTA, mas eu acho que é o mesmo do GTA. L2 atira. L2 mira. R2 atira. Não me lembro. Eu acho que eu ia cair a conexão. Está travando. Não vai cair, não. X você pula. Círculo você recarrega. Triângulo eu pego as armas do chão, essas coisas. Quadrado eu... Quadrado eu me escondo atrás das coisas. L3, que é o analógico. Ou... Eu vou comer aqui de joelho. E não tem como deitar no jogo, então... E R1 eu... Eu me cipulo aqui. Que no modo... Campanha, eu fico em câmera lenta, né? Apertando o R3, que é o analógico da direita... Eu ativo aquela câmera lenta. Parece. Bem, acho que ele morreu. Ele deve estar ali em cima agora. Deve estar não. Ele está ali em cima agora. Com os direcionais digitais eu troco a câmera. Se eu quero do ombro da direita ou ombro da esquerda. Vamos sair daqui, né? Será que eu não morro? É, não tem muita gente jogando nessa... Partido aqui, mas... Eu vou te acertar uma... Testa. Louco no gatilho. O negócio não é ser louco no gatilho, né? O negócio é você acertar alguma bala, tá vendo? Rapaz, eu acertei agora. Se vocês quiserem que eu faça um jogo aí do modo... Campanha do jogo aí, vocês deixem um comentário aí no vídeo aí, que eu faço. Vai, filho de Deus, aparece. Não dá, tô morrendo muito, podem ver que eu sou bem nubão mesmo, sou bem ruim, sou ruim demais nessa partida. Então, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, tem muita gente jogando, então... O povo tá bem viciadão já. Vamos procurar uma partida aqui que tem mais ação e volta ali, peraí. Bem, achei uma partida boa aqui, vamos lá. Essa partida aqui eu já joguei, acho que foi a única também que eu joguei, então... Daqui eu já conheço. Essa daqui é bem bacana, acho que na minha opinião é melhor. Ô caramba. Pá. Ah, tá bom me jato com seu tomo. Ah, meu Deus, é um burri novamente. Aqui eu posso ver quantos jogadores tem. Eu não sei por que é porque o jogo é novo. Mas o jogo não tá tentando, as pessoas jogando ainda online. Talvez seja por causa do horário também. Ah, minha vida, ela recupera sozinha, não tem que procurar medicamento que nem o... Minha campanha. Olha que você não colar aqui, seu otário. E ela falando em português. Ah, meu Deus. Vamos lá. Não sei se vocês estão gostando do vídeo, mas vocês vão trazer o que dá pra me mostrar, pelo menos o Max Payne, né? Já que a Rockstar proibiu a gente de mostrar a campanha, infelizmente, né? Então a gente tenta mostrar o que dá. E como o modo multiplayer não tem restrição... Ó, o povo fica de 12, né? Eu não sei como é que pode mudar de arma aqui. Só sei como... Ah, é. Tem como fazer isso aqui, ó. Vai ficar com duas armas, uma em cada mão. O que é bem bacana. Ó, o povo fica com uma arminha também, né? Deixa eu falar, né? Pra trocar de arma, só ficar segurando L1 aqui. Que nem o Red Dead Redemption. Não vai aparecer algumas outras opções de arma acontecendo. Olha o bug, hein? Eu vou mostrar um bugzinho. Olha o cara, se encontrar no chão. Macos, tô. Eliminho, hein? Ativado aqui um... Quando fica preto e branco, assim, porque você pode acionar o... O modo câmera lenta, né? Essa câmera especial aí, que ela ajuda você a matar seu inimigo, porque fica tudo em preto e branco, né? Aê, matei, cara! Eu achei bem bacana o jogo, na minha opinião é um jogaço, é um forte candidato aí para jogo do ano. Eu não sei também, né, porque eles não lançaram ainda outros jogos, né, como o Metal Sonic, que tá falando sair no final do ano, e alguns outros jogos que a gente não sabe também. Mas na minha opinião é um forte candidato aí para jogaço, né, jogaço, mas nem jogo do ano, é jogaço do ano. Joga muito bom, representa o São Paulo assim, eu acho que eles confundiram um pouco, assim, São Paulo com o Rio de Janeiro, negócio de favela, essas coisas assim. Eu acho que eles confundiram bastante São Paulo com o Rio de Janeiro, eu acho que se fosse a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que seria mais bem representado. Mas é bacana, a dublagem em português que tá, as conversações, tá muito bom. É aquele português brasileiro mesmo, que é nosso português nativo mesmo daqui, tem a razão lá, eles xingam bastante, né? Eu acho muito que vocês vão repetir para vocês aqui, que eles xingam, mas falam bastante assim, ó, seu otário, sua quenga, bem coisa de... Bem coisa de brasileiro mesmo, né? Então o jogo tá bem legal, assim, a dublagem assim em português tá bem feita, eu só achei que não encaixou direito conforme mexe na boca. O português tá muito bem feito, mas eu acho que eles não encaixaram direito na... Com a boca desse personagem, às vezes eles ficam falando e a boca não se mexe direito, ou fala, a boca mexe muito, sei lá. Então eu acho que eles deviam ter... Lógico, só que eles lembrarem do Brasil... Já tá bom, mas... É uma crítica construtiva para eles melhorarem aí no próximo jogo. Aqui é, chama-se, Fábricas Brancos. Tem uns nomes bem... Bem bobinhos, assim, que eles colocaram as nossas coisas, né? Qual é o seu nome? É Ricardo, uma cor branca. Pronto, o nome do cara é Ricardo Branco. Então... Então é um nome bem, assim... Bem tipo de alguém procurou no Google mesmo, né, meu irmão? É, procurar um nome brasileiro, branco. É, Ricardo. Uma cor branca, pronto. Ó, Ricardo Branco, o nome do cara, então. Então, tipo, ficou um... Um negócio bem procura do Google, assim, né? Recarrega! Tá bom. Bem, aqui é a voz do Max, né? Acredito eu que tem como abrir o Max, mas... Não sei em que leve ou que abre, não sei em que comprar, o que tem que fazer ainda. Como eu disse para vocês, comecei a jogar agora, o multiplayer. Eu comprei hoje o multiplayer. Infelizmente, comprar não vem no CD. E não... Não vem o código nem nada. Eu acho que isso é uma sacanagem, uma puta falta de sacanagem mesmo. O jogo tem uma adrenalina bem bacana, tem gráfico muito bom. Então, eu acho, assim, não tenho muito o que reclamar do jogo, assim. Tem umas coisas, assim, que davam para melhorar um pouco, mas... Aí, o jogo aqui tá muito bom. Olha, os caras ficam falando aí. Bastante palavras, ó. Aí, quem é americano vê, acho que o brasileiro não fala muito palavrão, mas não é assim. A gente fala bastante, né? É um pouquinho mais no jogo, né? Olha que legal essa câmera lenta, ele é bem bacana. Eu acho bem bacana essas câmeras lentes, essas câmeras que tem. Então, se é... Esqueci, mano. Eu até não esqueço, mano. Daqui a pouco eu lembro, né? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, pessoal, acho que é esse mesmo o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Um grande abraço. Até os próximos vídeos comentados aqui no site Não se esqueçam de Seguir eu também aqui no Twitter Arroba Consólios em geral E se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei Que se é o nosso sobre isso, você tá ajudando bastante a divulgação do vídeo. E é isso aí, é tão próximo, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo. Curte aí agora um pouquinho pra quem me fez sem eu falar muito E sem se ficar estipulativo. Então, vamos ver o que vai dar, né? Viu? Foi a maior gameplay que teve na história. Tá bom? Mas a gente ganhou. Vamos ver se eu ganhei um troféu. Não, não ganhou. Então é isso aí. Até o próximo. Fui, galera. Fui, galera. Obrigado.